O que é o problema de articulação? Nem todos os problemas de articulação necessitam de tratamento. Muitas vezes os pacientes têm as chamadas guias de oclusão ou guias de mordida, como por exemplo os movimentos de lateralidade da mandíbula. Esses guias corretos geram um encaixe mais perfeito possível dessas articulações. Elas são articulações duplas, simétricas e elas, no movimento de abertura e fechamento, elas exercem a função juntas. Então muitas vezes eu posso ter estalos da articulação, eu posso ter alguma característica interna de ruído da articulação que muitas vezes não necessitam ser tratados.